Tu és a alegria do povo, gigante tricolor da bachada, Espírito guerreiro de campeão, pra sempre no meu coração, Majestoso Duque de Caxias, tuas cores são de esplendor, Tua glória em mim euforia, tua história de fé e de amor, É Duque de Caxias, campeão, terra, céu, luta, é fibra, é tradição, É Duque, é Duque, é Duque campeão, no grito da galera, no tom da emoção, Orgulho da imensa nação, Tu és a alegria do povo, gigante tricolor da bachada, Espírito guerreiro de campeão, pra sempre no meu coração, Majestoso Duque de Caxias, tuas cores são de esplendor, Tua glória em mim euforia, tua história de fé e de amor, É Duque de Caxias, campeão, terra, céu, luta, é fibra, é tradição, É Duque, é Duque, é Duque campeão, Do peito da galera, no tom da emoção, Orgulho da imensa nação,